O Natal está chegando e a promoção que Tapes esperava já começou. É o Natal premiado Costa Doce. A cada R$ 50,00 em compras nas lojas credenciadas, você concorre a um Fiat Palio zero quilômetro e uma moto Yamaha Factor. A emenda constitucional 87, publicada em abril desse ano, trouxe uma nova regulamentação tentando distribuir melhor e equilibrar a distribuição do recolhimento do ICMS nas operações interestaduais. Com isso, ela ampliou um pouquinho a ideia inicial, que era de fazer isso somente com as operações de e-commerce, ampliando então para todas as operações interestaduais. Posteriormente a isso, em julho deste ano, o CONFAS, então visando regulamentar a emenda 87, trouxe uma série de normativas regulamentando a aplicação e a operacionalização dessas novas regras. Ocorre que nesses dispositivos do CONFAS, ele deixou expresso que estão obrigadas a se adequarem a essas novas regras os optantes do SIMPS, trazendo aí novamente mais um problema para essas empresas. Ocorre que uma dessas regras visando beneficiar, então, o estado de destino, determina que, nas operações interestaduais, quando a empresa remetente da mercadoria para um contribuidor final não contribuinte do imposto, essa empresa vai ter que recolher para o estado de destino o diferencial entre essas alíquotas, fazendo com que, mais uma vez, as empresas do SIMPS tenham a sua carga tributária ampliada e ainda com mais uma obrigação acessória, porque elas vão ter que preencher uma nova guia. Com isso, a gente vê que são violadas claramente as regras constitucionais que determinam o tratamento diferenciado e beneficiado para as empresas do SIMPS, bem como o tratamento da Lei Geral 123, que veda expressamente novas obrigações para o SIMPS sem que elas tenham o aval do Conselho, do Comitê Gestor do SIMPS nacional. Por fim, um outro desdobramento que a gente tem ainda dessa emenda constitucional é o projeto de lei 443 do governo estadual, que pretende, com isso, internalizar essas regras da emenda constitucional e do convênio 93 no estado do Rio Grande do Sul. Com isso, quais as conclusões que a gente pode chegar, então? A partir de janeiro de 2016, independentemente de ser aprovado esse projeto na Assembleia Legislativa, essas regras já passarão a valer, gerando, então, uma preocupação muito grande e uma grande insegurança para as empresas do SIMPS. Com isso, a FEComércio irá atuar tanto em âmbito estadual quanto em âmbito federal, visando minimizar, tentando alterar essas regras de alguma forma, visando minimizar, então, os impactos para as empresas do SIMPS nacional. Legenda Adriana Zanotto